As alegãs dos pássaros, não é? A estrada aqui como é que está, não é? Eita, a estrada. Aí, pessoal, onde vocês moram, a estrada de vocês é assim também? Isso é porque o inverno está começando agora. Imagina futuramente. Tem um ponto que é até mais enxuto, mas aqui nesse ponto, esse ponto aqui sempre foi mais brejado assim, não é? A gente vai ter uma parte de nós. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.